Chegou aquela época do ano, a hora de pagar o IPVA. A Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo divulgou nesta quarta-feira, dia 4 de janeiro, os prazos para quitar ou parcelar o imposto em 2017. Os primeiros chamados serão os donos dos veículos com placa final 1. Eles têm até a próxima segunda-feira, dia 9, para fazer o pagamento integral do IPVA com desconto de 3%, ou parcelá-lo em três vezes. O calendário segue na terça-feira, dia 10, para os veículos de placa final 2 e vai até o dia 20 para os carros com placa final 0. O governo explica que os contribuintes devem ficar atentos às datas de vencimento para aproveitar o abatimento e regularizar o imposto. O imposto pode ser quitado à vista com desconto de 3% em janeiro, ou à vista sem o desconto em fevereiro, ou três parcelas, janeiro, fevereiro e março. A data de vencimento vai depender da placa do veículo. Para fazer o pagamento, é só ir a uma agência bancária e pagar o imposto nos terminais de autoatendimento, no guichê do caixa ou pelo canal de internet daquele banco. O IPVA também pode ser pago em casas lotéricas, opção que não é válida para pagamento do licenciamento dos veículos. Para a consulta dos valores venais dos veículos, para a base de cálculo do imposto sobre a propriedade do veículo automotores, o IPVA 2017, o contribuinte deve acessar a página da Secretaria da Fazenda no www.ipva.fazenda.sp.gov.br e ter em mãos a documentação do veículo. www.ipva.fazenda.sp.gov.br www.ipva.fazenda.sp.gov.br